O Rafael Wendel pergunta, doutor, eu posso abrir uma empresa com um americano, mesmo com visto de turista ou imigrante? Poder pode, você pode participar passivamente, você é um investidor passivo, você é um sócio, você não pode trabalhar para a empresa, não pode administrar a empresa. Ter um sócio, se o sócio americano é quem administra e quem cuida dos afazeres da empresa, isso ilide qualquer pensamento da imigração ou qualquer eventual violação da lei por sua parte, já que você seria só um sócio passivo. Então é importante caracterizar isso, que você tem que ser um sócio passivo que não atua no dia a dia da empresa, e o seu sócio americano é quem cuida da empresa. O contrário, vai ser caracterizado trabalho não autorizado.